No início desse mês, alguns amigos me marcaram no desafio de 30 músicas, onde eu devia escolher 30 músicas de jogos e ir postando em 30 dias, cada um com um tema. Só que aí eu pensei, por que que em vez de eu fazer isso nas minhas redes sociais, eu não simplesmente vou e faço um vídeo com as 30 músicas de uma vez só? Então, já que esse canal aqui é o SEGA Retro BR, eu pensei em fazer um vídeo só com músicas da SEGA. Será que eu consegui, ou será que eu escolheria as mesmas músicas que você? Vamos conferir aqui no vídeo. Dia 1. Música de tela de título. E bom, essa pode não ser a escolha mais óbvia, mas eu pensei no jogo Sonic Mega Collection Plus, que tem uma música que eu gosto muito, porque ela parece muito uma mistura de música de Sonic com música de Phantasy Star Online. Eu gosto bastante dela. E bom, essa pode não ser a escolha mais óbvia. Dia 2. Músicas da primeira fase. Bom, eu consigo pensar em muitos jogos que tem a primeira fase com uma música muito boa, mas poucas eu acho tão boas ou tão marcantes quanto a primeira fase do Shinobi 3, do Mega Drive. Não, eu consigo abrir fronte. É uma música que está muito bucas, mas eu acho story chile. Dia 3. Música 8-bit. E bom, eu tenho que escolher uma de todas as músicas 8-bit do mundo? Bem, como a gente tá falando da SEGA, terei que ser do Master System ou do Game Gear, e pra isso, eu escolhi a música da Fase da Praia, em Wonderboy 3, da Dragon's Trap. Pode não ser a melhor música 8-bit que tem, mas é uma das mais nostálgicas pra mim e uma das que mais me marcou. Dia 4. Música de uma série exclusiva de consoles. Cara, essa foi muito difícil de escolher, porque nenhuma franquia que eu conseguia pensar com certeza saiu ou pra um portátil, ou pra fliperama, ou pra arcade. Nunca consegui pensar em uma franquia exclusiva só de console. Depois de pensar bastante, a única coisa que eu consegui me lembrar foi a série Dragon Force, que só teve jogos no Saturno e no Playstation 2. Pra essa música, eu escolhi uma música do Dragon Force 2, do Saturno. Dia 5. Música de Hub World ou Overworld? Dia 5. Música de Hub World ou Overworld? E, bom, pra essa música, eu escolhi do Sonic Unleashed, em Apotos, à noite. Ela tem um clima, assim, bem... Brasil, sabe? Ela tem um clima, assim, que pra mim é como se fosse você tomando sorvete, com a pessoa amada do seu lado, de frente pro mar, à noite, de férias, sem preocupações. Esse é o sentimento que essa música me passa. Música de Hub World Dia 6. Música que faz você relaxar. Pra essa, eu escolhi uma música do jogo Shining Resonance Refrain, que tem uma música numa área verde lá, que é bem calminha, bem gostosinha de ouvir. Eu gosto muito dessa música. Música de Hub World Dia 7. Música de um jogo indie. Essa foi um pouquinho traiçoeira porque a SEGA é uma empresa grande, então os jogos dela não podem ser considerados indie. Mas tem um jogo indie, que um outro estúdio desenvolveu, que é de uma franquia da SEGA, que foi o Monster Boy and the Cursed Kingdom. Então, acho que tá valendo, né? Música de um jogo indie. Música de um jogo indés. Música de unsайla e em seguida. Música de um jogo indés. Música de um jogo indés. Música de um jogo indés. Dia 8. Música de um jogo de tiro em primeira ou terceira pessoa. Bom, esse não é um gênero que eu jogo muito, e nem consigo lembrar de muitos jogos da SEGA que sejam desse gênero. Mas acho que, por mais que seja sem você controlar o movimento do personagem, House of the Dead também conta, né? Não deixa de ser um jogo de tiro em primeira pessoa. Para essa, eu escolhi uma música do jogo House of the Dead Overkill, que eu gosto bastante. Dia 9. Música de um jogo licenciado. Essa foi complicada porque eu pensei em coisas como OutRun ou Virtua Tênis, mas essas franquias pertencem à SEGA. O que não pertence são os carros ou os jogadores, essas coisas. Teria que ser uma franquia que realmente não é exatamente dela. Então pra esse, eu escolhi uma música do jogo Initial D Arcade Stage 8 Infinity. Um jogo de arcade que é famoso lá no Japão, bem desconhecido aqui no ocidente, mas que tem músicas bem legais também. Música de um jogo de arcade. Dia 10. Música de uma batalha de RPG. Bom, eu consigo pensar em muitas músicas legais, mas não tem nenhuma que eu gostei tanto e que eu ouvi tanto nos últimos tempos quanto a música de batalha de Persona 5. Bom, a Atlus é da SEGA, né? Então, tá valendo. Música de uma batalha. Música de uma batalha. Dia 11. Música de um jogo de puzzle Essa foi Molly. Eu gosto bastante de Puyo Puyo, é minha franquia de jogos de puzzle favorita, e essa música é do jogo Puyo Puyo Champions, que é um arranjo em rock de uma música do Puyo Puyo 2 do Mega Drive. Quem disse que jogo de puzzle não tem música legal também, né? Dia 12. Música que te deixa triste. Pra essa, eu escolhi uma música de uma das fitas cassete que você pode comprar em Shenmue, chamada Like a Feeling. Essa música me deixa com uma melancolia do caramba. Música de fundo Dia 13. Música de fundo E bom, pra essa, eu escolhi uma música do jogo Cosmic Carnage, do 32X. Não é um jogo que eu particularmente goste, mas as músicas são muito boas. Música de fundo Dia 14. Música de fundo Dia 14. Música com vocal. Bom, essa aqui eu vou ser bem clichê, mas é uma música que me traz bastante nostalgia, que é a Super Sonic Racing, do jogo Sonic R. Música de fundo Música de fundo Música de fundo Bom, eu consigo pensar em muitas músicas de batalhas de chefes legais, mas poucas me marcaram tanto e me deixam tão nostálgico, quanto o tema da Dural, no Virtua Fighter 1, do SEGA Saturn. Música de fundo Música de fundo Música de fundo Música de fundo Dia 16. Música de fundo Essa foi bem complicada, porque que nem a música 8-bit, tem que escolher uma música de 16-bit entre todas as músicas do mundo. Música de fundo E bom, a que eu resolvi escolher foi do jogo Hister, na fase da água, que tem um trechinho que sempre me deixou bastante nostálgico. Música de fundo 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 do Daytona USA, a primeira versão do Sega Saturn. Quem se cansa dessa música, né? Dia 18, música de Game Over. E bom, eu escolhi a música do jogo Castle of Illusion, do Mega Drive, que pode não ser a escolha mais óbvia, mas eu aluguei bastante esse jogo quando eu era criança, e eu ouvi várias vezes essa música e ela sempre me trouxe uma certa nostalgia, sabe? É uma música que, de certa forma, me marcou bastante. Dia 19, cover de uma música por um artista diferente. E bom, eu gosto muito da música de encerramento do Clockwork Night, do Saturn, e tem um álbum que a Sega lançou chamado Rage O DC, que tem uma outra versão, cantada por outra cantora, que também ficou muito boa e que eu, inclusive, gosto mais do original. Tem um solo de saxofone nela que eu acho super bonito e melancólico. Dia 20, música de um jogo de corrida. Bom, pra essa aqui, eu pensei em escolher alguma música de OutRun, mas isso seria muito óbvio. Então, eu resolvi escolher uma música de um jogo bem divertido que eu joguei ultimamente, e essa música em particular ficou bastante na minha cabeça. É do jogo Team Sonic Racing. Dia 21, música que você associa com frustração. E bom, pra essa, eu acho que não tem nenhuma música melhor que a primeira fase do My Hero, que é um jogo difícil pra caramba. Não é uma música que eu particularmente goste, mas é com certeza uma música que eu associo com frustração. Dia 22, música de uma cidade ou vila. E pra essa, eu escolhi a música da cidade Otoko, no planeta New Days, em Phantasy Star Universe, que é uma música bem subestimada, na minha opinião. Ela é bem calminha, bem oriental, tem um clima, assim, muito gostoso, me deixa super zen. E aí Ela é bem calminha, bem oriental, tem um clima, assim, muito gostoso, me deixa super zen. Dia 23, música subestimada. Pra essa aqui, eu escolhi uma música de um jogo de uma franquia que é inteira subestimada, que é a série Yakuza. Eu escolhi uma música do Yakuza 5, que é a música do combate normal do jogo, e que eu acho bem legal. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pra essa tive que pensar bastante, mas uma música que volta e meia fica na minha cabeça é do jogo Valkyria Chronicles, em uma das missões. Música que te deixa empolgado. Pra essa eu escolhi uma música do jogo Virtua Tennis 4, num treinamento de quebrar pratos que tem lá, que é uma música bem energética, bem legal. Dá até vontade de me exercitar, de fazer algumas coisas. É uma música bem maneira. Música que te deixa empolgado. Música que te deixa empolgado. Dia 26. Música de um jogo que você não jogou. Pra essa aqui eu escolhi uma música do jogo Bayonetta 2, que saiu só no Wii U, e eu, como a maioria de vocês, nunca tive um Wii U. Então eu acabei que até agora eu ainda não joguei esse jogo, mas essa música é muito boa. Música que te deixa empolgado. Música que te deixa empolgado. Música que te deixa empolgado. Dia 27. Música de um jogo de um portátil. Essa não ficou muito clara pra mim, porque eu não entendi se era uma música de um jogo exclusivo de um portátil, ou uma franquia que só saiu em portátil, ou se podia ter saído de outras coisas, enfim. Não ficou muito claro. Então eu escolhi uma música do jogo Jet Set Radio, que chegou a sair no PS Vita, então é um jogo de um portátil, né? Música que te deixa empolgado. Dia 28. Música que te deixa nostálgico. E bom, pra essa eu escolhi uma música do jogo Fantasy Zone 2 DX, o remake de 2008, que não só usa o chip de som da mesma versão de arcade lá do passado, como também é uma música, assim, extremamente nostálgica, os instrumentos, o andamento, os timbres que eles usaram, essa música me enche de nostalgia. Dia 29. Música de chefão final. Cara, eu consigo pensar muitas músicas pra isso aqui, mas nenhuma me marcou tanto quanto a música do Último Chefe, secreto, quando você pega todas as esmeraldas, em Sonic & Uncles do Mega Drive. Eu não consigo nem descrever o que eu senti ouvindo aquela música pela primeira vez quando eu era criança. Música de chefão final. Dia 30. Música de créditos. E bom, pra essa aqui eu vou escolher uma música de um jogo que eu joguei recentemente, que é a música dos créditos do Streets of Rage 4, que ficou muito legal também, e na mesma pegada dos jogos antigos. Música de futebol. Música de futebol. Música de futebol. Bom, galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e eu queria perguntar que músicas você escolheria pra esse desafio. Conta pra mim nos comentários, beleza? Não precisa ser só músicas da SEGA, não. E eu também queria lançar esse desafio pro meu amigo Gustavo, do canal Ghost Games, a fazer um vídeo igual a esse, porque eu tenho certeza que ele vai escolher músicas bem legais também. A gente tem um gosto musical bem parecido. Então, Gustavo, tá lançado o desafio aí, beleza? Valeu, galera. Se cuidem, e até a próxima. Música de futebol.